Muito boa tarde a todos. Agradeço ao professor Renato Piofano, ao milho convite que fez esta organização de IDP para estar aqui representado, a mesa do professor a todos, e das vantagens da lusofenia, em todos nós temos qualquer coisa de especialista, se tivéssemos só estado em Portugal, a viajar com ativos académicos, se tivéssemos estado por países, nas comunidades de expressão desofenada. Agradeço também ao professor Renato Piofano, a governadora da Paz, que esta integração e esta parte tem de ser desenvolvido. E penso que não é mais de agradecer ao seu presidente da fotografia que se deu esta sala, isto, a nós, significa lusófone. Também uma saudação especial para além dos meus companheiros de mesa, aos representantes das comunidades lusófonas que irão falar no curso desta sessão. O que eu vou dizer, por um lado, é que lusófonia é uma palavra que talvez tenha de vir a ser sustentabilidade. E esta afirmação, parei muito chocante, vou tentar substancial. Vou indicar a minha comunicação da lusófonia à lusósfera. E agora tenho aqui as minhas notas escritas, ou, se explicar o que me parece, de maior interesse, para lhe dizer que, de facto, se foi a expansão, a construção e a expansão de Portugal, que foi a pré-condição de nós falarmos do lusófone, naturalmente, que é a sessão da história, que está a ser mais ou menos presente em nós, é do passado. Esse abraço anonimado, foi assim que lhe chamou o professor Aldricho, além também de um intervê-lo com esta sociedade de geografia, é primitivo, através da circunnavegação que nos vemos representada neste belo planisfero, levar, digamos assim, o homem como em maus tropas, tanto de bens materiais, como de bens culturais ou alguns, e a consequência desse processo foi, de facto, a emergência deste espaço rural e policêntrico de povos, de estados, de igrejas, de comunidades, isso que é a lusófonia. Pense também, como são outros, que o fundamento desta realidade não é só acreditar que valeu a pena, uma palavra que valeu a pena existir em Portugal, que fala mesmo, e mais concretamente, que valeu a pena o existimento desde a criação dos seguros de conquista da redação de comércio, como éramos chamados. O fundamento dessa rede também não é apenas de saber que esse relacionamento entre as várias parcelas, vamos ao espera, ao longo das fases históricas, hoje sobre o ajustamento, desde o tempo colonial até o atual, é importante perceber que o fundamento daquilo, creio que o que estamos a falar, é que foram os descobrimentos portugueses que abrigam a via para a globalização dos três grandes pilares do Ocidente, da religião cristã, nascida em Israel, da filosofia e da ciência dos gregos e do direito humano. Este projeto ocidental e europeu ganha construção numa altura em que Portugal era já um país ex-adulto quando a Europa, por assim dizer, tinha estados ainda adolescentes, com guerras indestímulos, e foi através do saber de experiência feito que nós alugámos o Ocidente ao resto do mundo. Esta realidade, tem que ver, está na base do que nós podemos chamar três segredos, digamos assim, da Lusosfera. A Lusosfera, sem ajeitar o termo Lusofobia, mas ele é apenas uma das suas expressões, a falo. A Lusosfera é, por um lado, uma comunidade de afetos, é, por outro lado, uma comunidade de cidadania e, por outro lado, uma comunidade de interesses, mas em graus muito diferentes, com desafios que têm de ser permanentemente identificados e com uma integração que ainda não é evidente, apesar de já existir, um instrumento político supranacional ou internacional que é, assim, realmente. A Lusosfera é mais uma comunidade de afetos. E isso sente-se que, nesta sala, estarão possuídas ainda mais experiências diferentes no Rio de Janeiro, mas nós visitamos qualquer um dos países da Lusosfera. Porque não é só a visita de encontrar lá velhos amigos ou de fazer novos com alguma facilidade. É que se sente nas referências, quer brasileiras, quer nos países afro-lusófonos, quer outros territórios, que há seguidores. É mais do que evidente. Sente-se que a presença portuguesa, com todos os seus eventuais benefícios, na sombra e na ponderação dos prós e dos contras, venceram os prós da presença portuguesa. Que, precisamente, os instrumentos jurídicos portugueses lá baixaram os recursos culturais, não só ali. A capacidade do português de fazer circular os tais bens materiais e culturais, a questão dos alimentos que derram ao todo o mundo, por nossa via, tornam a Lusosfera uma comunidade afetos. E a facilidade com que a canção ou a telemovela brasileira entre em Portugal. O adquirimento, por exemplo, que as novas gerações de sadistas, que conseguiram renovar, o que era uma velha canção urbana e torná-lo, por assim dizer, o Fábio, uma canção, e agora, enfim, património mundial, mas de expressão, de expressão mundial. As receitas culinárias que dão uma volta no mundo e que fazem com carinho, bem-vindo-se igual. Eu, dos portugueses, por aí, tenho que ter, por assim dizer, espalhado por tal como o Chá e a sua história, tal como o Binho, toda essa enorme gana de produtos alimentares que nós transformamos, através das culinárias dos vários países lusófobos, tudo isso cria uma gana de afetos. Que, mesmo que não haja grandes progressos políticos na lusófobos, está sempre lá presente e faz a circulação entre as pessoas e aquilo que elas se expressam. E esse impacto é tão grande que já chegou fora dos próprios círculos, chamamos de lusófobos. Pois, por exemplo, um cineasta com o Binho Vento, esse premiado, que filma a história de Lisboa, com as letras dos Marcos de Deus, e depois, com o plano António Tabuki, que escreve, leva ao cinema da Marcela Mastroian, o seu livro, Filho Pereira. Esta presença da lusófobia ultrapassa os 30 espaços dos países que lhes pertencem, mas passa a ser um agente mundial da tal presença cultural de todo o Ocidente. Em segundo lugar, a lusófobia, a lusósfera, é uma comunidade de cidadania. Há pouco o professor, o Presidente de Martins, e bem falou que um objectivo, agora há-se no alto instrumento, é a migração de uma cidadania lusa, de base a porte, de luso ou lusófobia, se quiser chamar. É claro que é um objectivo relativamente remoto, porque como toda a decisão normativa inspira-se em princípios, que podem entrar em conflito entre si, como seja, por um lado, o direito à segurança, pode implicar o direito à liberdade de circulação, abrir as portas à imigração, pode deslocar com o princípio do direito vazio. Mas este objectivo remoto não pode ser perdido de vista, porque os tais afetos que estão na base da lusósfera continuam a fazer o seu trabalho. e cada vez mais sente-se que a necessidade de que os vários tipos de recuperação, desde o fim de 5 de abril, a parte do meio, um intervalo, digamos, estraumático que rapidamente se restaureceu, a começar pela recuperação militar, e está aqui na sala alguém que foi responsável por isso, passando hoje para a cooperação académica, para a cooperação da saúde, o certo é que as várias formas de cooperação que foram instaladas entre Portugal e os então chamados palocos, as que o Brasil viram muito mais atrás e têm muitos episódios e muito variados, mas, para que essa cooperação seja eficaz, cada vez mais precisamos que ela, precisamente, deixe de ser a evolução e que corresponda a um plano estratégico de todos os países da lusósfera. Porque há aqui questões de autoridade para todos nós interesses, como seja a produção dos direitos humanos, da formação cívica, da preservação do meio ambiente, da melhoria da qualidade, da vida das populações, da diminuição adequada dos valores tradicionais que eram destes povos, de modo a fomentar uma consciência do mundo. Em terceiro dado, penso eu, e comigo muitas pessoas, a lusósfera é também uma comunidade de interesses. Naturalmente, até se pode debater-se, não foi sobretudo isso no início, quando as navegações portuguesas expandiram o idioma a partir dos interesses do comércio, mas também se pode expandir os interesses do comércio a partir do idioma. E essa concentração, para começar, dos interesses comuns aos países que lidam com a empresa, pode ainda ser decisiva em alguns organismos financeiros internacionais, que, por agora, não conseguem regulamentar os mercados financeiros e a política ambiental, mas no qual cada vez mais deveria haver uma voz russa, assim dizer, expressa, são vice-exemplos, por exemplo, a identificação de fundos, que há organismos internacionais, os sérios de aplicações. Os interesses não são só isso, os interesses interessam às empresas. E, talvez alguns de nós lembrem que os próprios descobrimentos foram chamados uma empresa. A empresa dos descobrimentos, o termo aliás é possível, não quero entrar em introdução, mas vem com o livro quinto da política de Aristóteles, que diz-se que as cidades-regras estão todas empresas e empreendimentos, desde a famosa conquista de Troia, até o Império do Marítimo de Atenas, até o Império do Alexandre Magro, e, portanto, é essa a palavra empresa, que é traduzida, claro, que passa para os clássicos portugueses, a começar com empresas que pensaram nos descobrimentos, como sejam o infante Dom Pedro, o infante Dom Henrique e todos aqueles que o cercavam, e por isto é que mais tarde, está acelerado na empresa dos descobrimentos. Hoje há muitas empresas, não sei se há tantos descobrimentos ou descobrimentos, mas as empresas de cada um destes nossos países, como nós pensamos, boa parte do Nambau, o Sul da África, se encontra, por exemplo, em Casas Comestres, no Instituto Científico ou Tropical, em várias universidades portuguesas, para onde vieram professores e especialistas que trabalharam em dólar e no serviço da Guiné, tal como no Brasil, e também há tentativas, principalmente através da Unilac, da Universidade do Unilac para o Brasil, venham a reunir-se a cedo. O certo é que nós vemos hoje em dia desafios corpos para as empresas de grande porte e para as pequenas e médias. Pensemos, por exemplo, nos campos petrolíferos que existem em países como Gole, como Brasil, temos dúvidas, isto irá um largo olhar, ou outros pontos da costa portuguesa, e mesmo outros países que tentam aderir, e por isso é que a palavra musofonia talvez não seja a melhor, a partir de uma turma de álisóisfera, como é o caso, por exemplo, de Guiné ecuatorial, ou, para dar um caso a mais simples, outro país que não se tem que tornar o restaurador da CPLP de Marrocos, ou, o Estreito de Pospareza, pertence à álisóisfera à Espanha, através da sua região galega, que fala o português. Ora, esta área, voltando à questão das empresas e dos interesses como usá-los à esfera, a área da política energética, a certa altura, começa pela necessidade de regulamentação complicadíssima, muito complexa em termos internacionais, dados dos interesses dos grandes players mundiais, nomeadamente americanos desenvolvidos, mas numa área em que, nomeadamente os nossos irmãos brasileiros, conseguiram organizar-se em termos de recursos prospectivos, em que, do ponto de vista de Angola, e do ponto de vista da Guiné, cada vez é mais conhecida a importância que o futuro terá este mercado de energia, e, portanto, nós temos aqui uma oportunidade de cooperação e de iniciativa económica. E quem diz isso? Diz os estudos que existem para novamente ligar Angola à Contracosta, atravessando as zonas mineralíferas mais ricas de toda a Europa da África, e há engenheiros portugueses envolvidos nisso, ou a revitalização da agricultura de válvulas moçambés, ou a gestão das ferragens moçambicanas, ou a reconstituição do destino industrial, que é uma descrita, por exemplo, no livro Benes Ferreira, que publicávamos há uns anos atrás. Não estou a fazer uma lista exaustiva, mas o certo é que esta tentativa de fazer de uso aos ferros de comunidade de empresas, encenada há cerca de 15 anos atrás, no governo do Engenheiro António Guterres, através dos grandes investimentos do Brasil, que são conhecidos de grandes empresas, não tiveram curiosamente um retorno brasileiro de cuidado. Estas privatizações estão persistindo, não vou agora bater a vontade ou a maldade das mesmas, mas nós não vimos os brasileiros aparecerem com as suas empresas a tentar entrar no tecido económico brasileiro. Isto significa que ela não está a funcionar, e neste momento de crise, para o nosso país, não estão a ser ativados nem os canais de comunicação, nem os incentivos, para que haja uma comunidade de interesses na Lusoesfera, nomeadamente por esse interesse do Brasil. Como tudo o que é um bem comum, a Lusoesfera tem de atender aos interesses do todo e aos interesses das partes. E, por isso, há muitas pessoas que às vezes refugiam como Torres de Marfim, nomeadamente, pronunciando os erros da construção da Lusofri, ou porque se viu um caminho errado na CPLB, ou na TUEB, que há que haver completamente externo, sob o acordo ortográfico, ou tentando instrumentalizar a penetração cultural e invasão em Portugal. Eu penso que estamos para uma realidade que é baseada que é uma realidade que está mais grande, dos tais 250 milhões de pessoas, a caminho de 250 milhões de pessoas que se falavam, se houvesse, penso que há algum outro dia, neste momento, uma federação dos povos de língua-terruguesa, seria o segundo maior território mundial, o terceiro, logo a seguida, a Rússia e a China, mas o certo é que ele é demasiado grande para ser melhorado pelos políticos. E os políticos que tentam instrumentalizar a cultura e a língua às suas agendas, os intelectuais fixados nos seus racionalismos, que para se fazerem ouvir, como dizem os franceses, empurram portas abertas, os empresários que pedem de lei a políticos para proteger os seus interesses, são três tipos de protagonistas que não nos interessam. como dizem agora. Estamos, como não quero mais referir, numa crise que não é apenas económica ou financeira, que podem ser um desses dos seus contornos mais abertos, e possivelmente uma esfera mais imediata, mas de uma crise cultural e moral da tal civilização que nós levámos através da globalização e ajudámos a levar equipamentos, e levar ideólogos. Os países lusófonos, em vez de assumirem essa crise de uma forma passiva, deixando-se destruir, sem o teto próprio, sem uma reflexão pronta, têm as suas mãos com a possibilidade de se tornarem os novos bandeirantes para resistir a esta crise. Estamos certamente numa fase da história em que os fundamentos que deram o risco à grande área da civilização ocidental foram descolados, as suas regras estão a ser amplas, e em vez de nos preocuparmos com o que deu vida esta árvore, estamos a serrar o próprio ramo em que nos encontramos. Penso contudo, e creio que não estou só nisso, que depois desta insónia podem vir várias formas de renovação. Enquanto o espírito europeu pode encercer, a luso-esfera europeu de ser um lugar de uma nova missão mundial. Precisamos de faróis, por assim dizer, em todo o espaço lusófico, que conjuguem modernidade e tradição, maternidade e filiação, a importância do indivíduo e a importância da comunidade. na fase de desenvolvimento em que nos encontramos, ou na fase histórica em que nos encontramos, o desenvolvimento no espírito não se deixa se descrever exclusivamente a territórios nacionais. Passará certamente das fronteiras nacionais para as fronteiras culturais dos territórios que têm uma identidade. e, para isso, à cedência do direito internacional que prevalece em casos específicos sobre o direito nacional, também no caso do SOSFED, nós precisaremos de acordos de caráter político no horizonte que permitam a imposição dos interesses comuns sobre os interesses específicos nacionais. Para que isso seja feito, os nossos políticos, e falamos em Portugal, ou de fixados em Bruxelas, não podem perder de vista aquilo que deveria ser mais chamado. O espaço do SOSFED, e a defesa dos seus interesses. Dispabilizar esta força profissional e estratégica é cada vez mais um desverio. Mas, para a Lusosfera, assumir essa nova missão importante na história, à imagem de Portugal, à outra hora, que há uma consciência de si. Os países europeus conseguiram pôr fim a sete viagens de mudanças religiosas, mas hoje a União Europeia encontra-se de cabeça amarrada pela crise económica e financeira, sobretanto, em guerras entre os príncipes das finanças, que muito rapidamente alinhassem a perder-se guerras entre os próprios povos. Neste sentido, a Lusosfera tem de reagir, e Portugal tem responsabilidades próprias imensas de cabeça. Penso que, e não gosto de fazer análise bióricas sem propor de forma modesta em qualquer coisa, seria óbvio que os países lusófonos se unissem na definição destes pilares comuns que aqui referi, e que, para isso, criassem um modelo de partilha de experiências, que tem de ser o modelo universitário, que se torne uma oficina mental para todos os espaços. Essa via poderia passar pela deviação de uma universidade virtual da Lusófonia, onde professores especialistas do mundo inteiro, o Lusófono, através da internet, poderiam começar por administrar as suas disciplinas gratuitamente, por a Moráquia de Lusófonia, como se diz no mundo de futebol, aquelas próprias organizações, por assim dizer, lusófonas, que está bem, enfim, apesar dos seus problemas, que está bem assim, a Universidade da Lusófonia, para a integração da Lusósfera, tornasse-se de uma interface entre as diferentes culturas dos seus membros. Os participantes, e com isto, a vida da Lusósfera, poderiam ter, como designio, aquilo que eu referi ao início, esse abraço armilhado, esse abraço que alguns, das palavras da Alguém Lessa, que passa pelo reconhecimento do policentrismo efetivo, passa pela mobilização dos poderes, que são capazes de sustentar a democracia e o ideal histórico que creem, o Estado de Direitos, e passam em suma por reconhecer que a soberania tem de estar limitada por aqueles grandes princípios da moral, universal, dos direitos do homem, e que o poder assenta na cultura do plano interno. Tudo isso faz parte da nossa herança. Não vejo razão, porque não há de fazer parte do nosso futuro. Muito obrigado. Obrigado.